Últimas notícias! A bola mágica que controla seu dono desapareceu do nosso museu local. Se você não obedecer a bola... Notícias malucas! Ah, o que é isso? Essa é a bola mágica? Isso é tão bobo! A maldição não existe! Quer pipoca? Claro! Vou perguntar a bola. Devo comer pipoca? A resposta é não! De jeito nenhum! Ai! Meu dente! A maldição da bola mágica... Existe! Estou chamando... Michele! Eu? Deixa eu perguntar a bola. Não! Por que não? Estamos fazendo um teste! A resposta é não! E não de novo! E a quinta resposta ainda é não! Sem colas mágicas durante o teste! Dê a bola pra mim! Que tal um encontro com o diretor? Não! Sim? De jeito nenhum! Ela rejeitou a bola! E a maldição funcionou! Isso é estúpido! Ah! Socorro! Funcionou! Legal! Meu delicioso jantar! Oi, amigo! Você quer um pouco também? Vou te dar sua comida de cachorro! Eu sei o que você quer dizer, Bola! Sim! Vá em frente, Buddy! Minha galinha! Ah, oi! Bola, me diga! Esse telespectador vai se inscrever no nosso canal? Sim! De jeito nenhum! Ei! O que há de errado com meu laptop? É a maldição da bola! Eu tenho que me inscrever no canal agora! Apertar o joinha e clicar no sino! Ufa! Está de volta ao normal! Que vestido eu uso? Esse aqui? Ou esse aqui? Vou perguntar a bola! Esse? Sim! E o outro? Também sim! Oi, Day! Demorei uma eternidade pra me preparar! Michelle! Seu vestido é tão único! Sua pizza! Que tal uma gorjeta? Bola? Eu dou gorjeta a ele? Sim! Ok! Isso é sorte! Você me daria mais cinco dólares? O que a bola pensa? Sim de novo? Tudo bem! Eu entendi esse jogo! Não! Ah, sim! Ótima pizza! Obrigada por me convidar! Bola! Eu posso expulsá-lo logo? Não! Por que você continua dizendo não? Você está interessado em joias ou telefones? Não! O que a bola diz? Sim? Tudo bem! Eu vou comprar esse telefone! Ah! Então é assim que funciona! Que tal o outro telefone? Sim! Eu sabia! Quer comprar uma cadeira? Está sem dinheiro! Tudo bem! Boa sorte! Aqui está sua conta! Ah! O que eu devo fazer? Você gostaria de comprar um telefone ou joias? Não! Não? Pergunte a bola! A bola também diz não! Não? Isso não é justo! Estou cansada dessa bola! Vamos jogá-la pela janela! Tchauzinho, bola! Ah, não! Ah! Tome sua bola de volta! Não! Você pode ficar! Eu não quero! Não? Por quê? Ok! A bola fica conosco! Ah! Ei! Você me daria um abraço? Espere! Sim! Vamos ter que abraçar! Uau! É um sonho! Querida! Você se casaria comigo? Ah! Michelle? Sem teto? Agora eu os declaro marido e mulher! Vocês podem trocar os anéis! Bola mágica! Me diga! Quem está assistindo esse vídeo agora? Eles vão se inscrever no nosso canal? Não? Como assim não? Tenho certeza! Beleza? Tudo bem! O quê? A bola diz não? É só pegar a escova da minha irmã! Então, com o que eu escovo os dentes? Não isso! Ufa! É uma piada! Não vou ter que usar o meu dedo! Que canal devo assistir? Não? Não de novo? O que você quer, bola? Um canal sobre sinuca? Sério? É com isso que nossa bola mágica sonha! Ei, bola! Acorde! O que você acha desse design? Não! E esse? Não! Esse? Não! Você pode se decidir logo! Ah! Eu acho que a bola gostou de alguma coisa! Sim? Não essa mancha de caneca! Não! 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 A bola me convenceu! Aqui está o esboço! Você tem certeza? É só uma mancha de café! Tudo bem! Boa tarde! Você gostaria de comprar um novo aspirador de pó Milagre Avançado? Espere! Vou perguntar a minha bola! A resposta é não! Desculpe! Não estamos comprando nada! Tchau! Ah! Senhorita! Você gostaria de comprar um aspirador de pó Milagre Avançado? Espere! O que minha bola vai dizer? Sim? Eu tenho que comprá-lo! Não me diz que você comprou! Essa festa vai ser tão maneira! Eu estou pronta! Quê? Você de novo, bola? Não? Mas por quê? Posso ir à festa? Não? Não? Que barulho é esse? Ah! Há um trovão lá fora! Talvez seja uma coisa boa eu ficar em casa! Trutas frescas! Quê? Eu não devo comê-las? Não? Ainda não? Não? Você está brincando comigo, bola? E agora? Sim! Finalmente! Ah, não! A fruta já envelheceu! O que faremos com essa bola mágica? Devemos dar a alguém de presente? Ou vendê-la no Ebay? Espere! Esquecemos a bola! Onde foi? Ah, não! Ah, não! Pegue! Para! Nossa bola! Ufa! Nós a salvamos! Quê? Tchau? Ei! O que isso significa? Nossa bola? Ele encontrou uma nova vítima! Hihi! Gostou da nossa história? Então comente abaixo se você gostaria de brincar com essa bola mágica! E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vídeo hilário do Woohoo! Tchau! Tchau! Tchau!